Vamos dar continuidade aí no baile da dona quimera Aí já colocamos a pescoceira na égua, já puxamos as patas dela com as pulseiras Demos um nó no rabo e já amarramos lá na pescoceira também Aí trazemos o nosso garanhão, bonito fibromar E ele já chega testando a égua Olha, ele já chega, testa a égua A égua já dá sinais de cio Dizendo que vai ocorrer a monta ainda O baile não terminou E a Dara resolveu hoje da crise Ela não sabe o que faz Roda pra lá, roda pra cá Enquanto a mãe dela tá lá namorando, tranquila E ela desesperada lá, ó Tava relinchando Ó, na hora que a gente coloca, olha como que ela fica Vai pra lá, vem pra cá Ela não sabe se ela vai no garanhão, se ela vai na mãe dela Graças a Deus, deu tudo certo Ela volta na mãe dela Toda serelepe aí, ó Mostrando a marcha picada dela Ó, toda, toda E aí a gente leva o garanhão pra baia dele Quase que tem que levar o garanhão arrastado pra baia dele Que ele não quer ir embora Mas, trazemos Levamos a égua aí de volta Tiramos todos os apetrechos dela Que a gente tinha colocado pra total segurança dela E aí, ó, vamos implicar um pouquinho com a dona Dara Ela tá começando a mamar Leva a mão lá no peito da égua Implicando com ela, ó E a égua tranquila, sem fazer nada O que que significa? Um manejo adequado o tempo todo Os nossos animais, graças a Deus Eles são super tranquilos A gente acostuma eles muito com esse contato com a gente Com o humano E mesmo quando chega a visita Que vai lá no meio das Aí elas tem o maior prazer em ir no humano E aí a gente coloca elas pra dar uma rodadinha no redondel Porque a gente também não aguenta, né? A gente adora ver o produto da nossa criação Uma potra que nós sonhamos ano passado Esperamos aí 11 meses pro nascimento E graças a Deus Vem essa pintura de potra Uma potra excepcional Acreditamos que é o mozigota Pampa Ainda não definimos se é pampa de preto ou pampa de castanho Mas tá aí, linda